Eu sou o mestre dos maus É o beat, série gold Felipe Ela tá na minha casa, a semana inteira Só fumando escape e tomando cerveja É pincas na aconeira que soube É pincas na aconeira que soube Pincas na aconeira que soube É pincas na aconeira que soube Vai, 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 vai Paca tudo Cê pediu, cê vai tomar Vai, 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 vai Eu sou o mestre dos barcos Você está escutando o som capixaba É, o foguidão, é, o seu lançamento Ele pique Ela está na minha casa a semana inteira Só fumando o escape e tomando cerveja É pequena as maconheiras que soube 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 Você pediu, você vai tomar Ai, 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 ai